Quero parar de tomar remédio para a ansiedade. Como faço? Você pode parar de tomar remédios controlados, mesmo que esteja tomando há anos. E pode parar sem fazer disso algo que te traga muito sofrimento ou que inclusive te leve a muito medo de parar, ficar ruim e ter que retornar. Para que isso realmente aconteça dessa forma, como nós estamos te dizendo, você precisa respeitar duas condições e seguir os seis passos que nós vamos te mostrar. As condições que nós vamos apresentar, que são duas, são fundamentais para aqueles seis passos darem certo. Não tem como os seis passos estarem desacoplados dessas duas condições. Então, não adianta você simplesmente pegar esses seis passos e dizer Ah tá, vou fazer isso sem que de fato você respeite as duas condições que a gente vai dizer. Porque você pode sim acabar se atropelando e aí vai ter que voltar ao estado que você quer sair. Então, além de parar de tomar a medicação, se você realmente respeitar as duas condições e fazer esses seis passos, a gente garante para você que no final, além de estar zerado, livre de remédio controlado, você vai estar com um bônus na sua mão. Exatamente. Qual que é a primeira condição? Tratar de verdade a ansiedade a partir da causa dela, da raiz dela. Sem tratar a raiz do problema, eliminar de verdade o que de fato te leva à ansiedade, você, mesmo que pare, tem grandes chances de voltar. E isso não é porque você está viciada na medicação, não é nada disso. É porque você não resolveu o problema, só resolveu os sintomas que vêm do problema. E como tratar a raiz da ansiedade? Acompanhe a gente aí, assista os nossos vídeos que a gente fala bastante disso. Qual que é a segunda condição? É ter o acompanhamento do médico psiquiatra. Isto é fundamental. Sem o acompanhamento do psiquiatra, não dá para fazer desmame da medicação. Então, fazer uma parceria com ele, com esse propósito de diminuir da medicação, até que de fato ela seja totalmente retirada. É o médico que vai fazer um plano de retirada total e vai te acompanhar, né? Como você vai ficando ao longo do processo, como é que você se sente com a saída da medicação. O médico psiquiatra, ele pode te ajudar a fazer com que esse processo fique mais leve, seja seguro para você e pode substituir os benzodiazepínicos, por exemplo, por uma outra classe de medicamentos. Uma coisa mais leve até a retirada total da medicação. Dada essas duas condições, seguem os seis passos que você vai aplicar para realmente retirar totalmente os remédios controlados da sua vida. Primeiro passo, fazer esse desmame da medicação. Quem vai te orientar nesse primeiro passo é o médico psiquiatra. É ele que vai te dar as condições, inclusive estabelecer um tempo, que pode ser de dois até seis meses para esse desmame, para a retirada aos poucos dessa medicação controlada. Segundo passo, aprender e praticar com uma rotina diária a respiração diafragmática ou abdominal que tem ênfase no ar saindo, ou seja, numa exalação prolongada. Terceiro passo, incluir exercício físico com pelo menos uma frequência de três vezes na semana. Quarto passo, alimentação saudável. Não só daquilo que você come, mas como você come. Quinto passo, higiene mental. Cuidar daquilo que vai entrando na sua mente, em termos de informações, do ambiente, de pessoas que vão trazendo ideias para você. E é disso que você vai cuidar essa higiene mental. E o último passo é a higiene do sono. Quando de fato você cria uma condição adequada e se ensina como voltar a dormir bem e acordar bem. Cumprindo essas duas condições e esses seis passos que a gente acabou de dizer para vocês, com certeza, com certeza. Você vai poder sim parar de tomar remédio para a ansiedade, esses remédios controlados e ainda ganhará esse bônus incrível que é aprender e manter uma rotina saudável de autocuidados e poder realmente ter uma qualidade de vida muito melhor. Bom, o que a gente acabou de fazer aqui, de trazer para vocês, é um resumo de uma live que dura 30 minutos. Então, se você quiser aprofundar a partir desse resumo que você está vendo, assiste a live. A gente vai deixar o link da live aí para você começar a ver se realmente te interessa olhar a íntegra de todos esses pontos, porque a gente vai detalhando passo a passo desses passos, desses seis passos que nós dissemos para vocês, tá? Foca no que funciona!